A morte é uma constante para todos no universo, e no universo da DC Comics também não seria diferente, pois 4 entidades representam o que de fato significa a morte, o Flash Negro, o Corredor Negro, a morte no universo de Sandman e, por fim, o poderoso Necron. Sendo assim, com tantas entidades diferentes, o herói de hoje decidiu preparar esse vídeo especial para contar para você quais são as entidades da morte mais poderosas, e para que você possa entender cada um de seus papéis. A primeira entidade da morte que iremos começar falando nesse vídeo é o Flash Negro. De todos os que falaremos nessa lista, ele é o menos poderoso, e isso se deve ao fato que ele não é necessariamente uma entidade, e sim uma reação da força de aceleração. A primeira vez que o Flash Negro surgiu foi com o oponente do Flash Wally West, tentando correr para pegar a vida do herói. Sendo assim, o Wally West consegue superá-lo, e assim, o Flash consegue superar a própria morte. Essa forma de morte representa o fim para todos os velocistas, aqueles que se deslocam pelo contínuo espaço-tempo utilizando energia oriunda da dimensão da força de aceleração, e assim, todos eles teriam um fim comum, terminar sendo mortos ao serem superados pelo Flash Negro. Porém, embora possa alcançar supervelocidades, esse vilão não seria tão poderoso, tendo sim vista que ele foi superado pelo Flash de Wally West. Nossa segunda entidade que representa a morte é o Corredor Negro, que representa a morte para todos os novos deuses, o Darkseid, Orion e diversos outros personagens, levando para eles a morte que nunca seria esperada. Mesmo assim, essa entidade é muito mais poderosa do que o Flash Negro, mas não chega nem perto de se comparar com os dois próximos personagens que iremos falar aqui, a morte do universo de Sandman e o poderoso Necro. A morte para o universo de Sandman é um dos seres mais antigos e poderosos do universo, sendo somente mais nova do que o destino, estando presente em nosso mundo desde que a primeira vida foi criada, acompanhando o decorrer de toda a vida na humanidade, os acompanhando até o seu destino final, a morte. É importante falar que, como a própria personagem já disse, a sua missão na Terra somente estará cumprida depois que a última alma deixar este plano. Então, dá pra gente conseguir entender qual o significado dessa morte? A morte para o universo de Sandman representa a morte de toda a vida existente, e isso pode até parecer um pouco redundante. Seu papel é guiar a humanidade rumo ao seu destino final e, ao mesmo tempo, auxiliar os humanos, servindo-o como uma espécie também de guia espiritual para o pós-vita. Nessa forma, a morte para o universo de Sandman tem estas duas faces, tendo duas funções para o pós-vita. A primeira vez que Necron surgiu nos quadrinhos foi na revista Tales of the Green Lantern Corps nº 2, de 1971, mas somente anos mais tarde descobriríamos na revista Capitão Átomo nº 2, nº 42, sobre a sua verdadeira função. Necron comanda o maior nível de toda a vida após a morte, sendo um verdadeiro soberano com poderes ilimitados em sua dimensão. Uma zona conhecida como a Terra dos Não-Vivos, um lugar onde nenhum humano conseguia adentrar, que seria burlado quando o cientista malthusiano Crona conseguisse entrar quando estava transformado em uma forma de energia. Quando um ser de vida entra na zona de Necron, ele descobre que existe um universo de luz, e se convence que deveria também conquistá-lo, e se tornar o senhor da vida e o senhor da morte. Mas é importante a gente frisar, essa não era a função principal que Necron deveria desempenhar. Ele somente regeria todas as vidas no seu plano. Isso porque existem vários planos onde vão as almas no universo da DC, como o céu, o inferno, o purgatório, e em algum lugar próximo a estes está a Terra dos Não-Vivos, regida por Necron. Mas quando ele veio para o mundo dos vivos, ele acabou revelando que esse não foi o verdadeiro motivo da sua criação. Quando a presença utilizou a sua mão para gerar a vida no universo, ela também acabou gerando a morte, pois se existe o maim, existe o mal, e se existe a vida, existe a morte. Sendo assim, não tem como saber quem é a mais velha, a morte para o universo de Sandman ou o poderoso Necron? Mas uma coisa sabemos. No livro de Oa, os guardiões do universo sabiam desde sempre que um evento destruiria todas as luzes do universo e consumiria todos os planetas com uma imensa treva, ao evento conhecido como a Noite Mais Densa, presente inclusive no juramento feito pelos usuários do Anel do Poder da Vontade. Mas embora soubéssemos que esse evento chegaria, não saberíamos como ele aconteceria. E assim, Necron mostrou que na verdade ele era a entidade da Lanterna Negra, e por isso poderia controlar também diversas vidas, os recrutando para se tornarem os seus Lanternas Negros, e assim trazerem a noite mais densa para todo o universo. Sendo assim, fica fácil a gente conseguir delimitar. Enquanto a morte do universo de Sandman é a mais poderosa, ela representa a morte para toda a vida, enquanto isso, Necron representa a morte para todo o universo. O seu objetivo é conseguir varrer da criação toda a vida existente e qualquer outra coisa que exista, para consumir com as suas trevas tudo o que for possível, aumentando o poder e gerando uma verdadeira noite mais densa. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, contando pra você quais são as 4 entidades da morte da DC Comics, e tentando explicar pra vocês quem são cada uma delas, para que você possa entendê-las melhor. Se você gostou desse vídeo, clica na manopla do YouTube e deixe aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E aí, Skaraplush! Eu já fiz um vídeo sobre o poderoso Necro? E também fiz um vídeo sobre a poderosa morte para o universo de Sandman? E você pode acessá-los clicando no vídeo que tá aparecendo agora na sua tela. E aí, Skaraplush! E aí, Skaraplush!